Oi gente, é a Lia, hoje eu vou falar sobre o livro Bonsai, do Alejandro Zambra, editado pela Cossack Naif. Antes de falar sobre o conteúdo do livro, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele tem uns pontilhados aqui, ó, na capa, até aqui na orelha ele tem esses pontilhados, e ele tem uma mega orelha, e a parte do texto, ó, ela é toda diagramada como se esse fosse o livro, né, só essa parte, mas eu achei muito bom, porque dá pra fazer umas anotações bem legais nesses cantos, apesar que eu não fiz muitas anotações, mas se todo livro fosse assim eu ia ficar muito feliz, porque eu adoro escrever em livro. Me desculpem, os que gostam de conservar o livro bonitinho e tal, mas eu adoro deixar minha marquinha no livro. Enfim, falamos do livro, agora eu queria falar do conteúdo. Ele tem 90 páginas, mas ele faz a gente pensar muito. Eu não sei nem se eu poderia dizer que é uma história de amor que ele conta aqui, talvez sim. Enfim, ó, só pra vocês terem uma ideia, a primeira frase do livro é a seguinte, no final ela morre e ele fica sozinho. A partir do momento que ele já contou o final do livro pra gente, só nos resta querer entender o como e porquê isso aconteceu. Então, assim, esse livro ele fala de relacionamentos, não só, assim, o amor, mas qualquer, as relações que você tem na vida, os tipos de relações que você tem na vida. No começo do livro ele vai contar sobre o casal de namorados, o Júlio e a Emília, que são estudantes de literatura. Então, eles falam muito sobre livros, eles falam muito, eles fazem muitas referências. E aí chega uma parte da história que eles começam a ler juntos os livros, então eles começam a falar, eles começam a citar muito mais autores aqui. E também citam o Proust, que é Em Busca do Tempo Perdido, que lá no Q84 o Tamaro fala pra Umami que geralmente as pessoas que ficam presas por muito tempo, ou escondidas por muito tempo, tem que ler esse livro. Eu vou começar a ler porque, não porque eu vou ser presa nem nada disso, mas porque já é o segundo livro que fala sobre o Proust e eu não li nada dele ainda. E eu tô acompanhando a saga da Tatiana Feltrin de ler o Proust, então isso tá me estimulando também. Enfim, porque depois que a Emília morre, talvez a gente descubra que o Júlio amava, ou talvez ele se amasse tanto que o abalo, na verdade, foi por ele ter medo de morrer. Dentro desse livro tem um outro livro mencionado, que é um que está sendo escrito, e o Júlio concorre ao emprego pra transcrever esse livro pro autor. E o nome que o Júlio deu pra esse livro do autor é Bonsai. Então é meio que uma coisa cíclica, assim, eu não sei explicar. Esse é um livro pequeno, mas denso. E ele escreve de um jeito bem coloquial, como se estivesse conversando, ou escrevendo uma carta pra alguém, ou, sabe, de uma forma que pareça mais um relato do que um livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que leiam, que me contem o que acharam, porque eu não consigo explicar esse livro. E é isso. Até o próximo vídeo.